E será que a série do Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é o recomeço que essa franquia precisava ou será que enterrou a franquia de vez? Vem comigo que eu vou trazer a crítica da primeira temporada da série Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E chegou ao fim a série Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Série remake do filme do final dos anos 90 chamado Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Quando o filme do final dos anos 90 lançou, era o momento onde o cinema estava tentando reerguer o subgênero do terror slasher e veio com vários filmes da época. Hellraiser, Lendas Urbanas, entre muitos outros. E Eu Sei o que Fizeram no Verão Passado foi um desses filmes que veio nessa época. Trazendo todos os elementos clássicos do slasher pra dentro do seu filme. E antes de continuar essa crítica, eu tenho que falar que eu nem sou tão fã do filme de 97. Quando a gente chega nessa série, eles resolveram ir para um outro caminho. Dividindo essa série em dois pontos. Eles foram tanto pro caminho do mistério, da investigação, de quem poderia ser o assassino, como para o lado do slasher. Os dois lados, eles erraram completamente e essa série virou um desastre. Mas pra gente entender melhor porque eu tô falando isso, vamos falar um ponto de cada vez. Primeiro na parte do slasher. Eles, por causa do mistério, tiveram que cortar quase tudo que esse gênero apresenta. Você não vai ter o elemento da Final Girl, que é aquela menina que não faz sexo, não usa droga. Ela é a certinha que no final vai conseguir derrotar, ou pelo menos confrontar, aquele monstro da vez. Você também não tem elementos que são clássicos do gênero, como o próprio monstrão que aparece. Como poderia ser o Jason, o Fred, o Michael Myers. Aqui você não tem esse cara. Eles resolveram encobrir ele também pra criar mais parte do mistério. Então, ele só tem dois elementos do slasher que é muito presente aqui, que são os adolescentes e a parte das mortes. Os adolescentes, eu vou deixar pra falar depois, na parte que eu vou falar dos mistérios. A parte da morte é muito mal feita. Eles não conseguem criar muito bem as cenas. Na verdade, o diretor, que não é bom, não consegue criar bem as cenas e bem os elementos pra fazer com que mortes sejam brutais, interessantes, que façam ser memoráveis. Assim como acontece nesses filmes de slasher, que faz com que elas sejam tão marcantes. Quando a gente sai dessa parte e vai pra parte do mistério, é aí que vive todo o problema dessa série pra mim. Todos os elementos ruins começam aqui. Porque pra você ter um bom mistério, você precisa ter um excelente roteirista que entenda do gênero e entenda criar o mistério pra poder fazer com que os personagens sejam interessantes, que o mistério seja interessante e, dessa forma, prender o público a poder querer ver a série até o fim. E não é isso que acontece aqui. O roteirista não é bom. E, dessa forma, ele não consegue criar uma boa história, um bom mistério que faça com que tudo acabe fluindo bem. Tanto que, no meio da série, ele começa a colocar vários elementos que não fazem sentido nenhum. Elementos que deixam a série até galhofa em vários momentos. Como, por exemplo, o momento onde ela simplesmente encontra a irmã dela dentro do lago. Ou, por exemplo, a seita que eles introduzem. A personagem da Clara, que é mostrada durante a série. Todos esses elementos são elementos que são forçados durante a temporada porque o mistério não estava funcionando e o roteirista estava tentando, no meio do caminho, trocar a roda do carro. Dessa forma, a série virou uma bagunça na parte do mistério e da investigação. Com várias coisas que não faziam sentido e com vários elementos que eram colocados do nada. Que tira também o elemento que conecta o público com a série. Porque se você não apresenta um elemento antes, não deixando o público descobrir qual é o seu mistério, o seu mistério não funciona. O público não participa da série como você gostaria. Então, toda a parte de roteiro não é bem feita. E a direção, como eu já mostrei, também não é boa. Ela não é boa na parte de construir as mortes, mas ela também não é boa na parte de dirigir atores, de dirigir a história, de construir cenário e de fazer com que aquela ilha que eles estão vivendo naquele momento da série fique viva. Mas, tudo isso poderia ser mais ou menos resolvido se os atores e os personagens fossem bem feitos e interessantes. Bom, se o roteirista é tão ruim, obviamente isso não aconteceu. Vamos começar falando sobre os personagens. Todos são completamente genéricos de filmes de slasher. E eles, por serem de filmes de slasher, eles não conversam tão bem com o filme de mistério. Eles conversam muito mais por serem adolescentes desses filmes de slasher, como Jason, Fred, do que um filme de mistério, com soluções genéricas, fracos e esquecíveis. São personagens que você não consegue gostar de nenhum. E alguns são até muito mal escritos, que você se incomoda vendo eles. A protagonista, por exemplo, que era alguém que era pra você gostar, ao longo da série você só vai gostando menos dela, você torcendo contra ela. E ela ainda é uma das melhores personagens que tem. Além disso, você tem os atores que também não são bons aqui. Os atores dessa série, eles não conseguem entregar o carisma que os personagens precisam. E numa série de mistério, você precisa ter essa dualidade, você precisa ter desconfiado os outros, mas a atuação deles é tão fraca e é tão sem carisma os atores que você, em momento nenhum, liga pro que eles estão mostrando em tela. Eu, por exemplo, vi a série e só conseguia não ficar com vontade de ver nada. Tanto que chega no final e você não quer saber quem é o assassino. Você, na verdade, só quer saber pra tentar valer a pena todo esse tempo que você perdeu. Mas a série não te convida a querer realmente ver aquele mistério. Além disso, a trilha sonora também não consegue criar o clima que a série precisa. A direção, como eu já falei, não consegue fazer com que as coisas fiquem interessantes. Inclusive, esse filme, essa série, tem um problema grave de montagem. Várias cenas que aparecem durante a série poderiam facilmente ser cortadas. Cenas que não levam a absolutamente nada. Cenas de sexo gratuita, cenas que você deveria prestar atenção, deveria parecer que pra prestar atenção nunca mais são utilizadas. E tem aquele velho elemento do cinema que também funciona pra série de TV. Se algo é apresentado em tela, ele precisa ter alguma função. Se não, você corta ele. E essa série é cheia disso. Cheia de elementos que são simplesmente colocados em tela pra criar um mistério que não funciona e que não levam a nada. Criando incoerência. Mostrando como a montagem desse filme também é muito problemática. Concluindo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não merecia essa série. Não que o filme de 97 seja excelente. Mas pelo menos lá, eles conseguiram entrar dentro do gênero do slasher e entregar o mínimo que o gênero sabe fazer. Aqui, eles não entregam nenhum filme de slasher e muito menos um bom filme de mistério. Aqui, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é uma série que erra em quase tudo que tenta fazer. Direção, roteiro, atuação, montagem, trilha sonora, nada é bom aqui. E por isso que eu fecho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado com uma nota meio de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira temporada de eu sei o que vocês fizeram no verão passado? Você curtiu? Você não curtiu? Que nota você daria pra série? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.